Eu estive no mesmo seminário há um ano falando sobre o mesmo tópico e nessa altura eu falei sobre o facto de que o Sudão tinha agora uma oportunidade desde as gerações, apesar de todos os problemas, era uma situação complexa, mas com um potencial, porque o movimento que foi criado e as exigências que surgiram e o governo que surgiu e as conversas que ocorreram definiu a relação entre o setor de segurança e os cidadãos e o governo. Hoje eu estou com muitas esperanças. Há dois meses que houve essa guerra horrível, depois dos confrontos urbanos que ocorreram em Cartoon e os atores da segurança do país estão a trabalhar com as forças de intervenção rápida, também legalmente estabelecidas, embora seja uma entidade não plenamente oficial. E a situação de cartão está a espalhar-se até Darfur. Eu, então, iniciaria com uma reflexão de um colega ou uma colega que disse recentemente que é apenas aqueles que passaram por uma perda da segurança e liberdade que entendem verdadeiramente o seu valor. E ao falar sobre isto hoje, eu acho que essas pessoas estão muito pessimistas quanto ao futuro do país e temos que recentrar esse diálogo sobre a segurança e a reforma da segurança. Há momentos que levaram à remoção de posição de Bashir na Revolução de 2020 e o período do governo de transição dirigido por civis e depois o golpe do Estado de 2022. E, finalmente, este período em que nos encontramos hoje. Olhando para o presidente Bashir, que esteve no poder por quase 30 anos, há uma boa análise sobre a maneira como ele continuou a deter o poder e a impor o seu regime. Isso afeta a economia e, em parte, e também a parte económica. E, às vezes, o seu regime era chamado um governo por lei em vez do Estado de Direito. E houve também, do ponto de vista da segurança, uma abordagem sofisticada e preocupante de mobilizar milícias étnicas para manter o poder e capturar ou tomar de assalto o setor de segurança e os seus serviços com a utilização de armas e também a criação de uma comissão para as comunicações e empoderando a inteligência militar contra os seus próprios cidadãos. A mobilização de milícias étnicas incluía a formação de Jean-Jamid. Ele era muito conhecido e infame no seu papel no genocídio de Darfur e transformaram-se nas forças de apoio rápido. Muita beligerância que levou à situação de hoje. Essa estrutura mostra claramente como o setor da segurança foi ativado e controlado como parte da manutenção de um poder autoritário e deixou um legado incrivelmente difícil. Mas, se avançarmos até 2017-2018, a economia estava a sofrer devido à falta de investimento externo. O Sudão do Sul separou-se do Sudão e depois começaram a haver sindicatos e organizações do povo, das bases, porque havia fome, havia falta de pão, até mesmo na capital. Mas, algo que já se estava a desenrolar há muito tempo, desde 2013, que havia protestos e os serviços de segurança mataram cerca de milhões de civis que estavam nestes protestos. A revolução não foi uma coisa linear. Houve várias coisas que podiam ser previsíveis, mas eles não reconhecem isso. Mas a primeira coisa foi quando os movimentos de protesto ocorriam. Não foi um movimento popular que depois o coronel Bashir, mas foram os próprios militares e instituíram um conselho militar provisório, mas as pessoas disseram, não, nós vamos ter o caso do Egito, vamos fazer aquilo que seja necessário. E, muitas vezes, é esquecido que os próprios militares tomaram esses passos iniciais para de pôr al-Bashir, e, então, não isso levou a negociações para a formação de um governo, mas havia uma situação de impasse. Em retrospectiva, ficou claro que os elementos de segurança não estavam confortáveis em desistir do poder, estavam preocupados sobre os interesses econômicos e de segurança e a capacidade dos líderes civis. E só foi, depois de ter acontecido um ataque, um atentado na capital, em cartão, que o equilíbrio do poder mudou. E, em grande parte, porque os serviços de segurança e as militares eram providos a partir de fora, e não era aceitável matarem civis. Isso depois chegou ao ponto em que aconteceu o acordo para um governo dirigido por civis. Esse governo era um arranjo de partilha do poder. O executivo era compartilhado entre as Forças Armadas do Sudão, representantes das Forças de Ação Rápida e os civis. Na primeira parte do período de transição compartilhada, um general ficava encarregado das Forças Armadas e depois havia uma rotação da literação. E gostaria de falar um pouco sobre essa governação civil. Falamos do governo transicional dos civis. Eu acho que era essa aspiração, mas não chegou até lá. As Forças Armadas conseguiam continuar a liderar o Conselho Soberano, os atores militares continuaram a controlar as relações exteriores, os atores militares continuaram a controlar o dinheiro, o tesouro. Eles tomaram umas medidas importantes em termos das políticas macroeconômicas. Os Estados Unidos tiraram a dignação de terrorismo do país e houve umas negociações com os grupos armados que estavam a lutar no país. Isso também é notável em termos das relações civis e militares, porque essas negociações de paz não ocorreram diretamente com a liderança civil. Ficam negociadas com os líderes das Forças Armadas do Sudão e as Forças de Resposta Rápida. Muitos criticavam os civis por não ter assumido aquele espaço, mas a realidade é que os grupos armados queriam lidar com aqueles que eles achavam tinham poder para implementar as novas medidas. Tivemos um ponto de inflexão também, que era um ponto-chave em que deveríamos ter agido com mais sobriedade quanto ao equilíbrio de poder. O que não funcionou nessa época é que os sudaneses sabiam que tinha que ter um debate sóbrio e sério sobre o desenvolvimento de um novo relacionamento civil-militar, que tinha que ter um novo debate sobre a segurança do país, que tinha que haver uma conversa sobre as novas estruturas de segurança para abordar os grandes desafios do país e as oportunidades também. Esse debate ocorreu em algumas salas de conferência, em um hotel, onde tinha muito interesse e experiências através do continente, mas nunca houve um momento em que houve autoridade e a designação dado aos líderes civis, ou em que os líderes de segurança realmente assumiram a liderança para que tivesse uma conversa séria. Esse foi outro sinal de alarme que deveríamos ter ouvido. Isso nos leva a outubro de 2021, em que o general Burham é o diretor do Conselho Soberano, apreendeu o ministro civil e estabeleceu seu próprio governo. Foi um golpe dentro do seu próprio governo, em parceria com as forças de resposta rápida. Isso ocorreu no momento em que as pessoas começavam a perguntar quando ocorreria a mudança no Conselho Soberano, quando os civis realmente assumiriam a liderança, o que estava a acontecer em termos do dinheiro do regime anterior para controlar os interesses privados. Quando o período termina em outubro de 2021, tinha negociações e manifestações, as pessoas continuavam a ir para as ruas, a exigir uma volta, a governação civil tinham criticado seus líderes políticos por não fazer o trabalho necessário, não tinham os arranjos de compartilhação de poder necessários, mas tinham uma esperança de que algo funcionaria. Mas, em abril, a grande questão estava relacionada à reforma do setor de segurança. E acordaram que as forças de segurança seriam integradas nas Forças Armadas. Tinha um grande debate sobre sequenciamento, cronograma, o que aconteceria com os cargos e os papéis, mas tinha um acordo em princípio. Ao meu ver, o que rompeu e o que provocou a guerra foi a falta de acordo quanto à estrutura de comando. No acordo inicial, assinado em dezembro, parece que tinha duas linhas de reportagem de dois generais e um do primeiro-ministro. Mas, nas propostas que foram debatidas nos dias finais, antes do início da guerra, a intenção era ter o general Gorham como chefe do Estado maior e o general Remetti embaixo. Mas, enquanto isso tenha refletido os princípios certos a longo prazo, não refletiu a estrutura de poder que existia. E o que se tornou claro é que ambos os generais calcularam que a melhor aposta seria utilizar a violência para proteger os seus interesses e garantir o seu poder, e perderam confiança de que o processo político funcionaria para os interesses deles. Então, quais as conclusões no sentido de como as complicações da relação civil-militar criaram uma situação muito complexa para tentar terminar a violência de hoje e voltar a um Sudão democrático e pacífico que tantas pessoas sonham? As Forças Armadas do Sudão são uma das partes beligerantes, mas eles também dizem que representam o Estado. Eles dizem que reivindicam liderança no Conselho Soberano. E há um dilema fundamental sobre o entendimento da complexidade dentro das Forças Armadas em si. Eles desempenham o papel do Estado, elementos do regime anterior, muitos referem-se a eles como elementos islâmicos, descritos também precisamente como elementos antidemocráticos que querem um papel para as Forças Armadas, e no Sul tem um núcleo de soldados e oficiais profissionais que são orgulhosos. Muitos sudaneses têm tios e avós que continuam a servir nas Forças Armadas sudanesas, e é uma das instituições mais fortes do país. que os civis, nas Forças de apoio rápido, tem havido documentação de um tratamento terrível de civis. Muita propaganda, apoio externo, e, ao mesmo tempo, eles continuam a dizer que vão resistir às ameaças do regime anterior e querem criar um espaço para os civis voltarem ao poder. Agora, corremos os riscos de que outros grupos armados vão fazer parte da luta. E, no meio de tudo isso, os civis, que estão presos no meio da luta, estão a discutir e tentar imaginar quais são os próximos passos, mas sem muito poder. Então, se eu for aguardar o debate no ano que vem, eu acho que há muitas decisões e dilemas difíceis, e com o que estamos a lidar agora, os cenários, é não saber qual será o resultado da luta e a base na qual os sudaneses vão debater as relações civis-militares. As lições aprendidas é que o Sudão demonstra o grande custo, o grande preço que se paga quando essas relações civis-militares não são equilibradas. E nós, como parceiros, precisamos ser bastante sóbrios quanto a como se implementar essas relações civis-militares. E aí E aí E aí E aí E aí